Chama pra mim o Fantani Peço, ó, no Nordeste Mineiro, um homem foi encontrado morto na cidade de Águas Formosas. O corpo tinha marcas de violência e até o momento não foi identificado. Deixa eu chamar o Fantani Peço, que ele tem detalhes desse caso pra gente. É de Águas Formosas, né, Fantani? A gente tá bem aqui no 1159. Vou falar boa tarde pra você, meu amigo. Boa tarde, Nicometes. Se você prefere, então vai ser boa tarde. Nicometes, na cidade de Águas Formosas, eu acabei de receber um relatório que me foi enviado aqui pela sargenta Aglene, a sargenta Aglene, que é a assessora de comunicação da Polícia Militar de Nanu, que é responsável pela unidade militar na cidade de Águas Formosas. Ela acabou de me enviar aqui o relatório dizendo que a vítima foi identificada. Trata-se de Daniel Brito Pereira da Silva. As informações, Nicometes, são de que o corpo desse cidadão foi encontrado próximo ao matador municipal na cidade de Águas Formosas ontem. Em princípio, não foi identificado. O corpo foi encaminhado ao IML de Teoflotone porque havia sinais de violência. E, a partir daí, a Polícia Militar, enquanto o corpo era encaminhado ao IML de Teoflotone, após passar por uma perícia, a Polícia Militar de Águas Formosas começou os levantamentos para saber o que aconteceu. E aí, você sabe como é que é, né, Nicometes? Conversa aqui, conversa ali, é um detalhe aqui. Aquilo que você sempre fala, alguém viu alguma coisa porque o local é isolado, não tem câmeras de segurança, não há ninguém por perto, é próximo ao matador municipal, também próximo a outros locais públicos, mas sem testemunhas. E aí, conversa aqui, conversa ali, a Polícia Militar conseguiu primeiro localizar o padrasto da vítima que o identificou preliminarmente e contou que, na noite anterior, ele havia saído de casa, muito nervoso, por volta de sete da noite, não mais retornou e aí foi encontrado morto. A Polícia continuou os levantamentos e chegou a dois suspeitos. E a possibilidade, Nicometes, é de que esse crime possa ter ocorrido por uma dívida do comércio de entorpecentes. Isso porque no bolso da roupa da vítima foi encontrado um caderno com anotações e havia uma informação de que ele tinha envolvimento com o tráfico de entorpecentes, a venda, essa compra e venda. E ele estava preocupado porque ele tinha uma dívida que ele precisava saudar. Então, todas essas informações, Nicometes, foram levantadas ontem e na manhã de hoje, mas a polícia não descarta outras possibilidades. Nós vamos continuar acompanhando o desenrolar dessa ocorrência. Dois suspeitos foram levados para a delegacia e eles vão ter que prestar depoimento e tentar esclarecer se tem ou se não tem envolvimento com essa situação. Então, Nicometes, é aguardar agora o trabalho da Polícia Civil de Águas Formosas na investigação. O que acontece é que a polícia deu a pronta resposta. Conseguiu prender em flagrante dois suspeitos levados para a delegacia para ser investigado por conta desse assassinato na cidade de Águas Formosas, Nicometes. Antônio, obrigado. Em apuração, quem tiver informação não quer demais dizer, né? Passar através do 181 e do 190 para que a polícia possa juntar as peças do quebra-cabeça para desvendar, né? Se tem sinal de violência, tratar-se de crime, né? O que afirma a polícia. Obrigado, viu, Fantoni? Fantoni Pesso e Vitor Cui.